E aí pessoal, tudo bem? Semana passada eu fui a um evento de hipnose que reuniu gente de vários cantos do Brasil e eu tava lá de boa dando rolezinhos, socializando com a galera quando de repente eu encontrei dois amigos de Brasília que estavam lá no stand falando sobre realidade virtual que resumidamente é uma tecnologia capaz de enganar os sentidos de um usuário por meio de um ambiente virtual e que tem como objetivo recriar ao máximo a sensação de realidade pra pessoa que tá passando por essa experiência Embora eu já tivesse ouvido falar sobre esse assunto eu nunca tinha tido a chance de testar essa tecnologia e é claro que eu não podia deixar essa oportunidade passar em branco Eu colhei com a galera que tava no stand, vesti todo o equipamento necessário e depois de me ambientar por um tempinho eu fui levado pra uma experiência virtual de escalada incrível galera Eu ia escalando uma montanha com as minhas mãos e a sensação de realidade era realmente muito grande Mesmo sabendo que eu tava no chão e seguro meu coração acelerava como se eu estivesse realmente vivendo aquela experiência É muito louco Quando eu terminei minha escalada eu fui tentar entender o que um stand de realidade virtual tava fazendo no meio de um evento de hipnose E foi aí que eu descobri que meus amigos Kélvio e Roosevelt hipnoterapeutas lá de Brasília tinham criado a Everest VR que é a primeira empresa de coaching na América Latina a fazer uso da realidade virtual aliada à hipnose e à programação neurolinguística A ideia é unir essas ferramentas pra reprogramar crenças mudar comportamentos além de validar e antecipar resultados de possíveis problemas que as pessoas possam tratar com eles Pra ficar mais claro pra vocês Imagina o seguinte Uma pessoa precisa apresentar um trabalho na frente de um monte de gente mas ela morre de medo de falar em público Então pra resolver esse problema primeiro a pessoa é tratada com hipnose e programação neurolinguística ou com os dois E pra ela ter certeza que esse problema foi resolvido ela é levada pra um ambiente de realidade virtual onde ela vai ser capaz de confrontar o problema que antes lhe causava tanto medo só que em um local totalmente seguro e controlado Ou seja, por ela ter oportunidade de viver aquela experiência mesmo antes dela acontecer de verdade A pessoa vai sair dali 100% certa de que seu problema foi resolvido e sem o menor medo de encarar seus desafios Muito legal, né? Se você quiser saber mais sobre esse trabalho incrível que eles estão fazendo é só você seguir esse endereço que está aparecendo aí na tua tela É isso aí, galera O futuro chegou Quem diria que um dia a hipnose e a programação neurolinguística iam caminhar de braços dados com a tecnologia pra ajudar as pessoas a melhorarem suas vidas E se você curtiu esse vídeo não esquece de deixar o like e de compartilhar ele com seus amigos, combinado? Beijo grande, tamo junto e até a próxima!